Olá pessoal bem-vindos ao canal grande informática e aí ó tô testando aquela placa que veio da sucata uma gigabyte olha aqui lembra dessa aqui ó acabei de chegar a g a h61 mds2 h coloquei meu culo tá com um pente um g20 e 30 que eu tinha aqui tá o culo tá não tá colocado no lugar só coloquei para ele não esquentar para poder fazer o vídeo para ver se estava funcionando aí coloquei o ddr3 limpei coloquei minha fonte olha lá cabo veja e o teclado vamos lá para a gente tem condição de tá aí ó vai funcionando a placa a gente olha a memória tudo certinho cara lá turbo frequência olha que belezinha gente o sistema tudo funcionando gente ó ó certo vou dar um pause e vou tentar colocar aqui mais uma vez como disse o inscrito né não vamos dar um boot vamos dar um buda se ele dá um buda né porque eu acho que o curta segurando ele tá em cima da da vg eu acho que dá para gente é ver se ele entra no windows tá bom então eu vou dar um pause aqui ó mas tá aí gente olha aqui ó placa da sucata não paguei barato esse lote tá mas olha só essa placa aqui velho já vale a pena cara aí ó o notebook não tive tanta sorte né mas olha pra quem ó funcionando gente aí ó e tá nova gente dá uma olhada eu vou levantar olha a placa vocês estão vendo olha só tá novinha tá vendo aí quatro porta sata usb direct x10 sabe é simples e mas cara tava na jogada cara só coloquei o processador coloquei uma memória aí a placa funcionando aí e nenhum defeitinho ó o seis aqui ó tão com a temperatura normal não tão esquentando aí tá vendo então sei de rede de áudio tá joia tá vendo olha que belezinha jogada não lixo gente por isso que eu falo a gente tem que na sucata a gente não pode brincar não tem que ó minha fonte teste aqui e tá aí ó dando vídeo cara não me deu trabalho nenhum só coloquei o processador encostei o cúdreo em cima também não é mas tá aí gente eu vou fazer o seguinte é eu acho que o vídeo desse vídeo aqui foi para a gente testar para ver se tava funcionando ou não que eu comprei na sucata hoje né eu podia até colocar o hd coringa para vocês eles entrando mas eu acho assim o ideal o objetivo é mostrar que a caçada tem que ter sucesso e você tem que persistir tá vendo plaquinha funcionando aqui esquenta bem gente esse chipset aqui embaixo isso aqui esquenta mas ela tá funcionando gente tá vendo aí ó agora eu tenho mais uma 1155 então o que que eu vou fazer vou desmontar né essa placa aqui eu vou tirar o cooler dela o processador e vou montar outra vamos ver se a tem muita sorte mas tá aí ó essa placa aqui ó gigabyte h61m ds2h que se eu ganhar mais informações essa placa que puder me ajudar tá aí mas a placa tá funcionando gente aí ó olha estável o boot de primeiro vídeo tá em ordem tá vendo tá perfeitinho gente certo dando vídeo normal eu não testei ó que que legal eu a outra coisa que eu tenho que passar isso aqui para vocês tá as entradas ela o som lá tá vendo ali ó duas entradas usb da rede né mas duas usb ali ó lá o hdmi tá vendo tem entrada hdmi essa placa cara boazinha e ó e mais duas usb aqui em cima então são seis portas cara usb não é seis portas usb tá vendo tá vendo então tá aí gente aí placa funcionando detalhe nova sem oxidação nenhuma olha não sei porque jogaram fora uma placa dessa aí tá aí ó tá vou testar agora as saídas da placa então aqui as saídas da placa para ver se tá tudo certo né mas aparentemente aí tá aí ó né funcionando normalmente gente tá bom então se vocês gostaram do vídeo aí se inscrevam no canal dão e ative o sininho do vídeo das notificações tá dão lá que me ajuda muito lá que vocês estão dando porque eu faço as caçadas é para vocês entendeu e cês viram que não é barato caçada né essa caçada me ficou um pouco caro eu tive que dividir lá porque eu tava meio sem grana então eu paguei eu paguei uma parte a parte ficou para semana que vem entendeu para ele ajudou o grão lá que às vezes eu não tô com dinheiro toda hora né E aí tá aí gente mas olha que vale não valeu a pena tá aí uma 11 55 você entendeu só o que eu paguei eu fui lá essa placa já me cobre você entendeu porque é uma plaquinha muito procurada essa aqui você entendeu todo mundo quer uma 155 hoje né por isso que eu falo gente tem que ir na caçada vocês tem que sempre tá procurando eu fui era para mim eu fui era para ter ido em três reciclagens eu fui em uma liguei não tinha nada lá do Dier né liguei no amigo meu também a outra só que é só passei foi Luiz não chegou nada mais semana ninguém vai entrar um monte de computador para mim eu falei cara chegou me dá um toque então vai ter caçada semana que vem eu acho lá né E aí eu liguei para esse amigo e falou chegou alguma coisa para mim aqui olha tá vendo olha a surpresa tá bom então tá aí gente ó quem quiser colocar uma observação para mim se sabe alguma coisa dessa placa eu não conheço muito dessa placa tá eu não sei adoro eu conheço o chipset H61 agora esse DS2H não sei se você tem alguma coisa a mais aqui na placa que ela possa tá entregando em termos de performance né mas cara placa nova eu tô vendo aqui tá dando um sombreado que não sei se vocês estão reparando aí mas olha gente tá nova placa gente olha vocês podem ver que não tem sinal de oxidação aqui ó tá vendo placa não pegou chuva não pegou nada certo aí ó mais uma placa salva da sucata tá bom então é isso aí gente eu vou finalizar o vídeo agora e vamos para o outro teste então eu vou colocar o vídeo separadinho para vocês tá bom então esse é o vídeo do notebook agora fazendo dessa placa vou postar para vocês e já faço vida ou da outra 1155 na sequência faço das outras placas tá bom o grande informática agradece uma boa tarde para vocês viu